Eu quero saber que aposta, que aposta nessa porra Skin fenomenal Propor skin pra não sei o que lá Um site bem massa pra gente Profitar até o que tava É o CS.5 meu amigo Tem roleta, crash, jackpot Roletinha padrão, se liga no mistério Seleciona 260, joga no azul Que é o mais comum, girou Tá lá, dobrou pra 541 Clique mano Ah não sei o que lá não gosta de roleta Então vem comigo no crashzinho Bota 50 pila, meto louco e puxa logo um 3x Barbo deus, a lafra não vai decepcionar nós não Certamente que sim Tá lá, caipó 50 virando 150 em um clique Ah não sei o que lá, não gosta de crash, não tenho sorte Jackpot então, bota o 15 O pote tá valendo 25 Tá lá, easy game Easy mole, vem com nó rapaziada O pô, é ficar esse aqui no CS.5 Dá 45% de bônus Então chegue mesmo, link na descrição E seja feliz meu patrão Me encheram o saco pra caralho Falaram que a Brisa CS reagiu ao vídeo que eu trolei ela Lá na live dela, certo e como? Falaram assim pra mim Cara, reage ao react Aí agora eu vou reagir ao react dela Dela vai reagir ao react do meu react Daí eu vou reagir de novo Daí o título vai ser reagindo A reação da Brisa A minha reação ao react dela Do vídeo que eu fiz, tá ligado mano? Então como? Vai virar uma bola de neve isso aqui Mais em frente Daqui uns dias, daqui uma semana Vai ser um reagindo ao react Da reação da reação Que ela reagiu a mim Que eu reagir a ela Que reagiu ao vídeo que foi reagido Da reação da reação Então como? Já que isso que é react Aqui está Entretanto mano Eu vou cortar bastante Entendeu? Eu não vou assistir completo Porque o vídeo tem 22 minutos Se eu reagir a ela Falar o que eu tenho que falar E reagir a 22 minutos O vídeo vai ter 30 Entendeu meu parceiro? Então assim Eu vou cortar só as partes Que ela agregou Falou alguma coisa Reage e pronto mano Eu não o vi ainda Entendeu? Não sei o que ela tem a dizer Entretanto Aqui está O momento Onde os caras Avisam ela no chat Que ela saiu Num vídeo lá no meu canal Tá ligado? Porque no dia que eu fiz o donate Ela não sabia que era eu Eu coloquei o nome de Noia Então ela não tinha nenhuma noção De quem que era Olha lá Caralho Sério mano Vídeo de que? Vídeo de que? Não vai perder por esperar Na verdade Ah é É ele que estava trolando Né vai Eu imaginei que fosse Mesmo Só que no dia Eu estava tão Nossa Eu estava tão voada Vídeo de um monte De cara aqui me xingar Eu estava bem tóxica Vídeo de que? Eu fiquei muito bolada Porque eu postei no Twitter De manhã assim Hoje ninguém vai estressar Meu dia Hoje eu não vou me estressar Aí entrou um maluco Trollando Aí eu dei mais uma chance Ainda mano Achando que o cara Ia jogar na morola Tadinha mano Passou mal pra nós Tá ligado? É aquele negócio né mano A vida ela te ensina uma vez Tá ligado? E errar uma vez é um mano Agora Consistir no erro É burrice Brisa Ou se O cara te trollou a partida Te beitou Te encheu o saco Te xingou Perguntou quanto é que você cobrava Pra assustar uma casa E quanto é o cômodo Ainda você vai lá E deixa o cara jogar mais uma mano Você tá ali Brincadeira Você tá pedindo É pra levar atraso né mano Mas como? Vamos pular aqui pra parte Quando ela vai ver o vídeo mano Ela chamou a amiga dela Dá pra ver junto ali ó Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Já jogou contra a FKS? Ai mano que vergonha Deixou a câmera em cima ali Ai mano A gente vai ficar em cima da Ai que vergonha Que vergonha Nossa mano Que vacilo Que vacilo Na verdade Eu vou te falar O cara tá te xingando Desgraçada Amardiçoada Lazarenta Do diabo E ela tá aqui ó Que bela recepção né Ficou feliz ainda Acho que ela é meio assado mazo Nossa que vergonha Gente Eu vou me matar Vergonha 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 Tem que te derrubar Não dá conta de carregar Divulgada Divulgada Primeiro eu fui humilhada né Depois eu fui divulgada né Nossa humilhada Exagere é mais Quanta humilhação Caindo contra a mesma Tá ligado Só que eu tô com aquele Mãozinho vagabundo mano Fumando os bagulho aí E eu que sou o nó Eu acho que eu fui bem tóxica mano Comentem o que vocês acharam rapaziada Ela foi tóxica Eu achei que ela foi bem boa Na verdade Foi um cara desse nível aí Ó deixa eu me defender Vai ó Eu acordei mano Segunda-feira Eu acordei cara Eu acordei motivadaço mano Eu acordei motivadaço Eu falo assim Véi hoje eu não vou titar Hoje eu vou começar a semana o que? Eu não vou titar com ninguém Eu não vou deixar ninguém me estressar Eu não vou Sabe? Eu acordei assim Aí tipo na segunda-feira amiga Na primeira véi Já acontece isso cara E véi E esse dia eu fiquei zicada Que eu perdi todas cara Segunda-feira mano Depois disso aqui Eu perdi todas Eu não ganhei uma lobby Tadinha mano A cor da motivação Parra Hoje Hoje nada me afeta Já iniciou a live né Tomou aquele cafezão Hoje o bagulho é o meu preço Só vamos fazer conteúdo Os dois primeiros games já Já ficou no veneno No puro ódio mano Pior é que ela tomou um timing Meio bosta né cara Com a minha sacanagem Ela não entendeu mano Na verdade rapaziada Eu tô pouco me fudendo Que me chamou de nóia Eu só queria um motivo Pra mim trollar alguém Tá ligado Eu queria sacanhar Eu queria fazer o bagulho Pegar preço Entendeu E ela Ai mó vacilona Chamou os outros de nóia Não é vacilona Você chamou ali Você falou O nóia no carinho né Mas na verdade Não mano Não é sacanagem Nóia mesmo Você mereceu Pra te falar bem a verdade Nóia Nóia se pegou pesada Porra Ó o que que é um nóia mano Ó eu que ó Ó barbinha feita Tudo de boa Aí me tira pra nóia mano Você tá de brincadeira né Brisa Nada Mas no que merecido Na verdade Retiro o que é disso Eu liguei Eu levei pro coração Sim Essa par do nóia E você me pegou Desprevenida Ô Brisa Oi Quanto que você cobra pra você Estar em uma casa De quatro quilômetros Quê? Vai ver lá Vai Na hora ela não entendeu Vai Pausa amiga Cara Eu não tinha entendido De verdade Cara Agora você entendeu né Eu tava só pela sacanagem Na verdade Você não assusta Nenhuma casa não Ó o frame que parou Meu Né Cara ali ó Uns olhos mais murchos Que o outro Às vezes também Se for parar Apoiar assim Bem por cima Mano Um pouco de razão Ela não tinha hein Crêndio Caramba Que vacilo Eu não tinha Eu não tinha escutado isso Que vacilo Que vacilo Que é isso aí Mãe Cara A brisa é muito bonita Ali ó Eu tirando ela Pra assustadora De minha água Eu vou tentar Eu vou tentar Ficar pelo menos Uns 48 horas Sem chutar Já vai Você vai conseguir Mesmo Certeza Nas primeiras duas Você já quase Fechou a live Eu tinha um propósito Alguém acabou Com o meu propósito Bata no peito E se alguém Sou eu Aí minha mãe Fala Seja alguém Na vida E agora Calita a boca Trouxa O problema Ela foi xingar Eu Tá ligado Ela deixou a boca Pra falar Bossa Ela pensou O cara É meu viewer Né Mano O cara Na verdade É meu Me acompanha Entendeu Ela Segura Nossa Essa hora Essa hora Calma Pausa Essa hora Eu fiquei muito bolada Eu tô esperando O cara Fazia o clutch Comigo O cara Não bota a cara Nem fudendo Eu fiquei bolada Que não é bem Tá mesmo Que não é bem Tá mesmo Nossa intenção Era te deixar No ódio E pelo jeito Conseguimos Graças a Deus Pai Obrigado Meu Deus Rapaz Do céu Que zóio caído Meu Deus Meu zóio É assim mesmo Se você fizer Uma cirurgia De ser Pra arrancar Aqui ó Tem muita cor Na zóio Meu zóio Cai Eu não uso nada Esse bagulho De usar droga Aí ó Mano Quem usa droga Não tem futuro Nenhum Na vida Entendeu Rapaziada Não use Cara Se você fizer Ó A droga Tá aqui Eu vou pra lá Entendeu Agora Meu zóio É assim mesmo Ela vem me tirar Que eu tô Tô usando vermelho Tá caído Isso aí Tá me ofendendo Eu vou puxar Aqui ó A caderneta Eu vou começar a esticar Se é pra falar mal Vamos esticar Não tem como Não tem como Meu Deus do céu E ainda me Ó Já Pagou Os pecados Já Por chamar os De nóia Aí reagindo ao vídeo Ela vem Não tem como Falar aqui Ah Brincadeira Porra Depois eu vou Na tua live Lá Começa a canhar Se acha ruim Entendeu Cara me dropou Uma bizon Mano Ó Eu fico bolada Com essas coisas Mano Ó 4.700 Mano O cara me Lança uma bizon Mas eu sabia disso Mano Porra Quem que não fica No veneno Cara Você tá sem dinheiro Só é pro cara Fala Me dá um drop E patrão Você tá dando uma K na mão 4.700 Só via Tommy Bizonzinha vindo Meu Deus do céu Fih Aqui nós tem o dom De estressar o ser humano Troquei o nome da Steam Tirei o nome antigo E passei o código da Steam dela Pro Atla Editor aqui do canal Ficar Cara O Atla Ele é um grande Sem serviço Né cara O Atla É o Cebolinha Na batida Aqui ó O louco Atla te chamou de sem serviço E eu não deixava E mano Eu me vingava E me queria jogar Leia na fogueira Mas te chamou de sem serviço E até quando o jogo começar Ele vai continuar convidando Mano Eu vou ir Mano sério Cara Mano Véi É muita falta do que fazer Né mano Falta do que fazer Você tá fazendo live Eu tô fazendo vídeo É conteúdo simples Olha lá os convitinhos cantando Ai que ótimo cara Ai mano Olha isso É rá 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 Véi Essa sacada do convite Foi amarra rapaziada Pode confessar Cara Do capeta Aparece os satanás Se o vídeo fosse Só sacanhando dentro do jogo Mano Aquelas duas presas Dois mapas Ia ser um vídeo bosta Mas esse convite aqui Fui a cereja do bolo Ai meu Deus Que cara arrombado Nossa O ótimo O ótimo Ela puxou ali O cara tá com duas conversas Mandou um papo Falei o que eu falei Não falei nada Mas agora eu falo O louco Um abraço E beleza CS Vamos jogar um Counter Strike Together Quem sabe fazer uma Uma lan house Né mano Fazer um Um frag night Né Porra Counter Strike É o que move o mundo Deixa de ser safada Eu não tô sendo safada Isso assim mano MM Foda-se Tá ligado Véi Tipo eu não tô nem aí Pior que isso aqui Foi mancada Perdeu Só que você quer IGC Na IGC Cara Eu sou ruim Mas na IGC Eu dou o melhor de mim Que não é Ela tia Mas eu tento Tá bom que ela Que ela é humilde Eu dou o melhor de mim Não é muito grande bosta Mas eu tento O pior é que ela tinha acabado Deu par Paz Ela tá de nível Na IGC Aí quando ela foi Pra dar aquela distanciadinha Pra não cair na próxima derrota Chegou eu Fiquei o jogo inteiro Dando back 10ada Gai Molotava pras pernas dela Isso aí foi sujeira Olha Olha que filha da puta Né cara Chamou de filha da puta Chamou de Toda é boa Chega Chega de desavença Nessa parte que ela ficou no rótico Tivei vindo o canal do Rostaz Tá tirando né amor Nem coloquei Nem coloquei Mas se quiser eu coloco e tiro Opa Que? Ah não O vídeo Convita Mano Olha a cara dela Isso aqui foi a mais Meu Deus do céu Esses convites são muito chatos Deus o livre Ela tá rachando a bica Agora você ri né Que ele disse passou mal Desculpa a minha piroca Meu Deus Espera aí Quer ver? Um cavalo de três pernas Meu Deus Cara Esse é de tom Muito bom Olha Parabéns Parabéns Aniel Esse meu elogio Da brisa Quatro strike Pior que você Mano Essa sacada Do cavalo de três pernas E o cara Desação Eu não sei vocês Eu degusto Um cavalo de três pernas Já Olha eu com a linguinha pra fora Mano Metendo No trollaxe Agora que eu reparei Mano Ficou bem aqui No violino Né cara No apetite Nem de trollar Vai tomar no cu Com esse cara Ó Me deu crise de ansiedade De verdade É nessa É nessa parte Que minha mano Que ela quase chora Sabia que sete É um tamanho bom Mano Como é que é a história? Sabe Ô Muca Já é muito bem-vindo Vou ficar com sete Agora é isso Gente Sabia que sete É um tamanho bom Mano Ela fala mais cedo Ali Que quem seguiram no Instagram Ganha mais cinco de pênis E depois ela cita Que sete É um tamanho bom Ó Ó E já fiquei mais feliz Então Aí ó Aí ó Agora sim Minha senhora De aumentarem De cem por cento Se for ver Na verdade Esse sete tá bom Foi nessa parte Minha mano É o rindo de nervoso Tá ligado É o famoso Rindo de nervoso Acabou a live Tá Vou apagando aqui Todas as minhas redes sociais Não apague Não apague A mulher do fim das contas Nem falou pra me ofender Né mano Ela falou um nóia carinhoso Ali Eu cheguei Me atendendo lá na crise de ansiedade Já só de ódio Mas é que negócio Eu não mexo com quem tá quieto Eu não mexo com quem tá quieto Me chamou de filha da puta Mais cedo também Que eu fiquei sabendo Mas dessa vez eu vou relevar Vou perdoar Agora Se cuida Se cuida Se cuida Se cuida Aqui eu tomei kick Rapaziada Eu achei que era ban Tá ligado E eu fui Não entrei mais Senão eu ia ter trollado Mais um pouco Mas resumidamente É isso aqui Eu acho Qual que é a Consideração final Dela aqui Eu mais ficar no X1 Certeza que ele aceita Já tá bom De passar vergonha Né cara Isso tem um ponto Eu vou falar De uma galera Batei um cachorro morro Deus castiga Mentira Tá zoando O bagulho é o seguinte É só conteúdo Entendeu Tamo aí pra somar Agora Se for pra eliminar Também nós eliminamos Não chama os outros Rapaziada Negócio é o seguinte Basicamente Esse aí É o react Entendeu Dela Queria que eu visse Eu vi Eu vi Entendeu Eu vi Agora Ela vai fazer o react Lá Os caras Vem Ah reage O react Do react Se alguém Falar dessa Eu digo Eu vou escolher Meu canal Bagulho é o seguinte Mano CS.file na descrição 45% de bônus Certo Pra quem usar o cupom Ajuda pra caralho Nós continuar produzindo Aqui pro canal E como Talvez Bem não talvez Galera Dá uma colaborada Aí ó Traga mais um react Talvez o react Da vampira Outro dia Que foi lá E falou Quando eu tava Tava telando Enquanto isso Nós tava Tomando O suquinho Do HS O suquinho Mata boneco Entendeu Vai do feedback Entendeu Vai do feedback Vamos fazer Pra testar Certo Deixa o like Pra nós Comenta Se inscreva No canal Quando tiver inscrito Um grande abraço Um beijo Pra brisa Até o próximo vídeo E falou